Peças e cacos espalhados pela pista. Um grave acidente na BR-494 entre Divinópolis e Nova Serrana chamou a atenção de quem passou pelo local. Walter Pereira Pinto, de 36 anos, e Tonizete Alves Ferreira, de 19, morreram na hora após a moto em que estavam se chocar com uma caminhonete. Segundo o condutor da caminhonete, ele não conseguiu frear a tempo. A moto entrou contra a mão em alta velocidade. Não tinha como eu tirar. Não tinha. Eu fechei até o oi na hora. Os ocupantes da moto seguiam para Divinópolis e estavam na companhia de outros dois amigos que seguiam na frente. Segundo Ivanildo, Tonizete levava o cunhado Walter quando sofreu o acidente. Vim na frente mesmo, eu ia no outro riso direto para ver se eu estava vindo. Até no sentido dessa curva aqui, eu estava vindo. Na hora que eu fiz essa curva, eu já não vi as mais. Aí lá na frente, eu parei para não ver o que tinha acontecido. Na hora que eu cheguei lá na frente, o anjo estava vindo atrás de mim, parou e falou assim, se for colega seu, bateu ali na frente. Aí eu fiz o retorno e voltei para trás. O impacto foi tão grande que a frente da caminhonete ficou destruída e um dos ocupantes da moto foi arremessado para o acostamento. Segundo o condutor da caminhonete, ele veio de Divinópolis, sentido Nova Serrana. Quando ele entrou na curva, se deparou com a motocicleta no sentido contrário, na contramão e não conseguiu frear a tempo. É perigoso, porém está bem sinalizado. Cabe a atenção dos condutores de veículo que passam por esse local. Já teve outros acidentes aqui? Já teve, já teve acidente nesse local. Porém, volto a lembrar que está bem sinalizado. Se os condutores obedecer a sinalação existente no local, vai evitar esse tipo de acidente.